Olá, Pimpolhos! Bom dia, tudo bem? Hoje, a nossa folhinha é a de número 16. Vamos colocar o nome, lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda para o papai e a mamãe para colocar a data. Nessa atividade, nós vamos pesquisar em jornais, revistas, livros, se não encontrar, podem desenhar, mas figuras que comecem com a letra A. A Tistela pesquisou, eu achei o arco-íris, achei a abelha e achei a árvore. Vou colocar cola aqui, olha, na nossa atividade. Podem desenhar também, não tem problema, mas deixe tudo bem colorido. Coloquei aqui a árvore, o arco-íris e a abelha. Não esqueçam de colorir a nossa árvore do desenho. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo!